Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Satisfactory E vamos continuar de onde nós paramos Que foi na nossa construção da fábrica de catério Que agora a gente vai fazer o quickwire Então vai mudar um pouquinho aqui Vamos adicionar, na verdade, mais coisas nessa fábrica Eu vou só... Acho que eu vou deixar esse cara aqui, eu não sei Pensa se eu vou deixar esse cara aqui Mas acho que eu vou sim Vamos construir então os construtores Não lembro quantos que iam ser, na verdade Quanto que eu tava fazendo aqui por... Era 12, né? Era 12, eu preciso de 12 por minuto Então eu consigo fazer 25 construtores Mas eu não vou fazer tudo isso, não Eu não tinha visto uma receita, inclusive Que eu utilizaria o catério também Pra produzir algo Então, por enquanto a gente vai deixar assim A gente vai deixar uma parte guardando aqui É... Outra parte vai ser levada pra... Pros construtores Pra fazer quickwire, né? Que é o fio veloz Eu só preciso organizar um espaço pra isso Eu acho que eu vou fazer... Neste lado daqui Acho que tá bem bacana nesse espaço daqui Eu vou trazer ele por aqui Pra ser melhor E eu vou só separar ele Vamos fazer umas 10 dessa daqui Pra gente ter 600 Pode ser? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Deixa eu ver... Aqui já vai ficar no máximo, não 8, 9, 10... 8, 9, 10... Tá, agora a gente só coloca aqui a... Umas fundações E... Vamos colocar também mais uma aqui, na verdade Agora a gente coloca os mergers Pronto Na frente de cada um desses aqui Eu podia, na verdade, fazer o seguinte Eu tenho a produção de... Iron Rod aqui Eu ainda tenho essas porcarias Mas não tem o que fazer Produção Aqui, produção básica de ferro É... Eu posso pegar essa daqui e só repetir ela Depois só mudar os... É... Como é que eu posso dizer? É, não Eu teria que mudar a direção dele Hum... Isso é um problema Mas acho que não vai... Não vai ter problema, não Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse aqui, ó Vamos desmontar esses caras E vamos fazer com aquele de... Iron Rod Aí já fica um pouquinho melhor Então tá Vamos colocar... Vamos dar um Lock Hologram aqui Vamos ver se já vai estar bem no meio Beleza Eu acho que vai estar Aham E agora a gente bota no modo construção de planta É... No caso eu queria copiar esse aqui Mas não dá, né Aí No ladinho colado Mais uma aqui Vai precisar de... É 12, né Mas eu vou destruir esses caras aqui Só dar um filtro Acho que tá bom agora Aqui vai ser 60, né Essa aí Então eu só preciso Bonectar uma na outra aqui Deixa eu só mudar Como a gente tá construindo A gente pode mudar pro Hovercraft Aqui agora E aí o que a gente for produzindo A gente vai colocar Aqui do lado Pode ser Opa Consegui fazer um círculo perfeito Pronto Só a gente mudar aqui agora Pra fio veloz Já tá um conectado no outro aqui Então a gente só precisa conectar uma das... Os cabos entre um e outro, né E esse aqui a gente conecta nesse cara daqui Vou até botar um MK2 aqui Bom, a princípio é isso A gente só precisa trazer o catéreo até aqui agora Então eu vou pegar aqui o catéreo, né Esse aqui é um problema Tá Eu preciso desse cara daqui Peraí, não, não, não Fiz errado Sabia que tinha coisa aqui Aqui é onde ele vai sair E aqui é a última saída Então eu preciso Vamos conectar um cabinho aqui Eu não sei onde é que ele vai vir na verdade Vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar um Smart Splitter aqui Conecta aqui Daí aqui no meio vai ser só o Overflow, né Quando ele encher E o da direita vai ser o catéreo Beleza, vamos lá Vamos conectar aqui Vamos levar lá pra frente Até na entrada E aqui a gente teria que fazer uma transição Mas não vamos não Vamos colocar este cara Trazer até aqui E finalizado Só precisamos colocar aqui as conexões Finalizada E já tá chegando o catéreo aqui Bem bonitinho Então aí vem tudo pra lá E o resto vai vir pra cá Sempre que tiver o Overflow aqui Que é quando encher todas as É, todas as, como é que pode ser Todos os construtores, né Ele vai finalizar E aí aqui já temos 116 Uma produção bem bacana Bem feliz com esse resultado Desculpa aí gente Fiz uma pausa rapidinha aqui Que eu fui espirrar É, problema de saúde é complicado Enfim, como é que tá indo ali Ele tá enchendo bastante aqui Isso é um problema Como é que tá aqui Já tá chegando em 100? Não Vamos colocar o MK5 Pra encher mais rápido Eu gosto de ir funcionando Apesar de que já tá terminado Eu gosto de ir funcionando o negócio Pra garantir que Dá tudo certo Vai encher bem rapidinho Agora Esse aqui já deve tá cheio Esse aqui já vai encher também Tá enchendo bem rápido Não sei o que eu vou fazer com isso aqui ainda Mas acho que por enquanto Eu vou destruir Que a gente não tá utilizando, né Utilizar só esse espaço daqui Na verdade Tá bom aqui Não, mais um Pronto, agora sim Então tá tudo conectado A gente já pode voar Tá lá no finalzinho A gente já tem todos os catários sendo produzidos Agora quando que a gente tá fazendo É 10 vezes 60 Então é 600 Se a gente tem 600 A gente consegue fazer Duas fabricantes Se eu não me engano Vamos ver aqui São duas fabricantes É, deixa eu Tirar mais um espaço aqui Ok, fabricante colocada E a receita é essa daqui Fio veloz Cabo E placa de circuito Bom, o cabo Acho que vai ser tranquilo fazer ainda Que a gente pode puxar dali Do de cobre Então a gente pode fazer na mão Vamos dizer assim A placa de circuito É o mais complicado Que a gente vai ter que passar Aquela nossa estação Aquela Aquele nosso trem O de UCR Trator Acabou o combustível do trator? Eu vou ter que ver o que aconteceu ali Que se isso acontecer Na nossa fábrica de É Nossa fábrica de Meu Deus De computador Ela vai parar de funcionar E isso É um problema Bem grande Ah, eu vou ter que entender O que aconteceu aqui no meio Eu vou ter que encher Os combustíveis dele Eu vou fazer isso agora E aí eu já Como a gente vai precisar Fazer estação Eu já vou arrumar Um espaço pra estação aqui E depois eu vou lá E corrigir isso aqui Esse vai ser o O jeito Bom, a gente pode colocar o trem Eu vou ter que fazer um leve desvio Só mudar aqui pra o jetpack Ok Se o trem tá passando ali Eu posso fazer um desvio nele Onde é que eu vou ter que colocar esta estação? Só isso Tinha o problema Eu teria que passar Ou em cima da fábrica aqui Porque ela tá Enfim Se eu tiver que fazer estação Eu quero fazer ela mais descentralizada ali Pra não Difficultar muito o nosso trabalho Eu poderia colocar ela aqui E essa ainda poderia ser Nesse canto daqui Daí a gente volta pro caminho Então a gente faria isso aqui Ih rapaz Deixa eu Corrigir minha hotbar aqui Que eu esqueci de colocar Algumas coisinhas Um, dois, pode ser Três, quatro Cinco, seis Tá bom E aí na Número nove A gente vai colocar Transporte Locomotivo Aqui vai ser Um Trem vai ser dois Estação de trem C3 Esse aqui pode ser Esse aqui vai ser três E esse aqui vai ser quatro Se não é de trajeto ou de trecho Acho que é de trecho É o melhor Beleza Vamos botar um hangar também aqui Cinco Na verdade Seis Acho que só seis Esse aqui pode ser Seis É pode ser seis Olha eu posso até produzir Só preciso de conector de alta velocidade Ok E depois tem que fazer bateria também Meu Deus O trabalho Mas os drones também são bem legais Eu tenho que aprender a fazer ele só É Vamos voltar aqui E pegar nossa planta de Dois de trilho Isso Então vai ser virado pra cá Colocar meio torto aqui Assim E eu vou colocar a estação aqui Nesse lado Eu vou fazer isso ali da volta Então vai dar um pequeno trabalho Isso mas Tudo bem E aqui a gente vai fazer mais uma curvinha Até ali Deixa eu ver se vai dar certo Muito bem E aqui a gente vai colocar até Essa entrada Perfeito Agora a gente só precisa conectar a estação E eu tenho que ver onde exatamente Que eu vou colocar A A placa de circuito Eu na verdade poderia fazer mais um trem Fazendo o esqueminha da placa de circuito Será que eu faço isso? É eu teria que colocar mais uma estação Hum Eu podia fazer a fábrica de Baterias na verdade Inclusive eu vou ver Como que a gente faz a bateria É A gente precisa de sulfúrico E alumínio Ok É meio caro fazer bateria Inclusive ele Sobra água Hum Ok 20 metros por minuto Bom acho que só isso aqui Já resolveria o nosso problema Na verdade A gente pode utilizar uma parte Do cachorro de alumínio Que a gente está usando só 60 se não me engano Para fazer o UCR É E A solução de alumina Que é a pior parte Eu teria que pegar na verdade Se eu não me engano A gente tem uma Bauxita ali em cima Aproveitar que a gente tem Uma torre de radar ali Aqui Que é a seguinte A gente deve ter uma bauxita Aqui Aqui ó A gente tem uma bauxita aqui Que é pura inclusive A gente poderia tirar ela E fazer o A bateria aqui nessa região Também E já fazer um Uma torre de drones Então Bem interessante Essa ideia daí Desculpa Isso aqui a gente Seria de carvão Também para fazer A alumina Carvão A gente tem aqui A gente tem uma bauxita Aqui também Normal Poderia até usar Essa daqui Porque enfim A gente não precisa de tanto Uma apura Porque uma apura É até caro demais Tem muito recurso ali Sobrando E fica mais longe Então eu diria Para a gente fazer Puxar esses dois Materiais aqui Fazer uma fábrica Talvez aqui em cima Ou aqui embaixo Enfim Nessa região aqui Que é um pouquinho mais Mais próxima Da fábrica De bateria De É No caso de bateria Também de Conector de hipervelocidade É uma ideia Só para a gente Usar os drones Mas sinceramente Eu prefiro usar trem Trem é mais eficiente Então Acho que é isso Eu vou usar O drone Na verdade Só no urânio E aí A gente vai usar Esse cobre aqui Para fazer o cabo A bateria Seria bem interessante A gente fazer Só que a bateria Precisaria de ácido sulfúrico E ácido sulfúrico A gente tem só Aqui em cima É o preço normal A gente tem esses aqui Também Só que a gente Não está produzindo Nada com eles A gente pode fazer O limitador de A Aqui também Pela quantidade De recursos Que a gente tem Mas realmente O ácido sulfúrico Seria Este cara daqui Que é um normal Mas é uma distância Bem grande Esse aqui Valeria a pena A gente puxar Com o drone Do caso É Não É que o mapa É bem grande Não parece Quando a gente está Pertinho Mas é bem grande As distâncias Acho que eu vou continuar Com o trem Mesmo Aí eu faço Outros trilhos de trem Queria que aparecesse Aqui no mapa Inclusive Mas não aparece Enfim Eu vou deixar Aparecendo aqui Os recursos Por enquanto Para a gente poder Lidar com isso Da melhor forma Depois Para não esquecer Desses recursos Dali Vamos fazer Uma estação de trem Aqui na frente Então E a gente vai Puxar a placa De circuito Na verdade Eu não vou puxar Dali Vou puxar Da onde A placa de circuito Agora que eu me lembrei Bom Se eu tivesse Informação Se eu tivesse Informação Dessa fábrica Daí que seria Bem bacana Aqui a gente está Fazendo o CR A gente está fazendo A quantidade certa Por minuto Então A unidade de controle De rádio A gente está fazendo Aqui Esse material É 90 por minuto Na verdade Não é 60 15 E a gente está usando A placa circuito Que a gente vê No código Esse aqui A gente está usando Essa receita Daqui Estamos fazendo 2 Se não me engano Então a gente tem 10 sobrando 10 sobrando A gente precisa Fazer O conector De alta velocidade Se a gente tem 10 a gente pode Usar até 2 Desse aqui Então a gente pode Puxar lá Da fábrica De Da fábrica De CR Na verdade Então eu vou Puxar de lá Eu vou usar Esse mesmo Caminho daqui E eu vou fazer Ele voltar Por esse mesmo Caminho Então vai ser Bem legal Bem interessante Vamos fazer Esse caminho Aqui então Vamos colocar Aqui a nossa Estação Vamos fazer Com Concreto Na verdade Então a gente Vai só copiar Aqui Desculpa Ainda estou com o catarro Aqui na boca Estou falando bastante Então acaba ficando Um pouquinho Peço perdão por isso Realmente é Saúde Não tem muito o que fazer Já estou um tempinho Assim Bom A placa de circuito A gente vai precisar Fazer mais um caminho Deixa eu ver Quantos que a gente Vai utilizar Então a gente Vai ter que ir até lá E não tem o que fazer Eu podia fazer um canhão Até lá Mas Bom Não sei Vou pensar nesse caso Vamos chegar lá E a gente vai Verificar Essa 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 Quantidade De estações Que a gente vai precisar Colocar Pra gente só trazer A placa de circuito Até ali Talvez Tem que aumentar Inclusive Mais um espaço Nossa estação Eu espero que não Por isso que eu já Preparo E já faço Uma Um espaço Na verdade O suficiente Pra adicionar Mais estações Mas eu acho Que está certinha A quantidade Ali Deve dar pra colocar Mais uma estação Ali Infelizmente O mapa não ajuda Muita gente Nisso Se eu tivesse Essa informação Já logo de cara Seria mais fácil Não é mais Ai Estamos quase Chegando ali Está travando Bastante Cara O update 8 Está muito travado Realmente Mas Não tem muito o que fazer Eu tenho que Manter ele Assim como ele está Deixar ele Rodando Porque agora Enfim Estamos construindo Tudo aqui Nesse save Do update 8 Então Se a gente Tirar Ferrou Ok Sim A gente tem espaço O suficiente Para fazer mais uma Estação Aqui Deixa eu só Verificar Que isso aqui É um trilho Já pode tirar Esse trilho Aqui rapidinho Vamos colocar Mais uma Plataforma De carga E já Está normal Nosso caminho Tudo normal Ele está fazendo Trajeto Não é Esse aqui é de alumínio Nossa O CR está aqui Deixa eu até tirar Essas Secos mapas Que eu ia deixar Mas Temos que tirar Está trabalhando Bastante Aqui vem o CR Vem até aqui Tá 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 Então já Vou tirar também Que a gente não está Precisando por enquanto E aí Ele vai vir até aqui Vai dar a volta E nesse aqui Eu vou carregar o seguinte Eu preciso Na verdade Configurar Né Precisa colocar Mais uma Locomotiva Aqui E configurar Uma rota Para ela Magão de carga Ah nós vamos dar pesada Pera aí Vamos ter que fazer o seguinte Pessoal Aqui a gente tem um problema Ó A gente está usando aqui 15 por minuto É isso aí Só para confirmar Aproveitando que a gente já está aqui Vamos lá Vamos subir Como que de vez em quando Trava o jogo E a física A buca dele Me dá um impulso Para cima Com o Jetpack Ok Muito bem Vamos até Nossa fábrica De De aço Só para pegar A armação modular Que acabou A gente já está aqui perto Então A gente já está aqui perto Então menos um problema Ai Nossa Travando muito Cara A fábrica de aço Aqui está Está complicado Está bem feio Isso aqui Está horrível Mas tudo bem Eu construí Está feito Está resolvendo nosso problema Que eu deveria colocar Inclusive Mais uma Dessa daqui Acho que eu vou colocar Na verdade Não aqui Tem que colocar Virado para cá Agora a gente vai colocar Um smart splitter Aqui Aqui Vai ser Modular Na esquerda Vai ser o transbordal Quando ele encher Ele sempre vai Eita Lá De errado Deixa eu salvar o jogo Né Isso é uma fábrica enorme Então demora um pouquinho Para salvar Tá Uau Praticamente reto Eu fiz sem querer isso Tá Só para Só para avisar vocês Que vocês não Não saibam Foi totalmente sem querer Vamos colocar uma Um conector de energia Aqui E prontinho Vai vir aqui O Reachar uma soma Modular Que A gente não utilizar Vamos dar com mais Alguns inventários Também Que a gente vai usar Com certeza Vamos utilizar isso E vamos até A nossa Fábrica de osciladores Novamente Para a gente Terminar de ajustar Aquele Aquele trem É Vou abrir um parênteses Aqui para a gente Conversar um pouquinho Também sobre a nossa Nossa nova série De mods Né Do Satisfactory Plus Espero que vocês Estejam gostando Bastante dessa série Porque eu estou Gostando muito de jogar Até porque a Performance é muito melhor Do que a do Update 8 Então é Já me deixa mais feliz Isso Deixa eu tirar essa base De salto aqui E eu acho que a gente Vai longe Né A gente vai longe Nela Cores Vou pegar essa cor aqui Que é de oscilador Né E quartos E agora a gente Precisa colocar O trem Na verdade O certo não era nem Fazer isso O certo era Fazer uma outra estação Aqui do lado E fazer os itens Oh meu deus do céu Travou o jogo de novo Só para avisar Né Não é que o vídeo De vocês travou Nem nada É o meu pc Mesmo que está Travando por causa Do Update Aí aqui Osciladores Mas eu vou Eu vou usar Esse método Não padrão Vamos dizer assim É Locomotivo Vamos colocar aqui Aí vai ser Uma Duas Três Quatro Eita Quatro E Cinco Agora a gente Só precisa ajustar Isso aqui Né Esse aqui Vai ser o seguinte Editar a tabela De horário Então a gente Vai adicionar O acelador E a gente Vai fazer mais Uma fábrica Né Vai parar de funcionar Um pouquinho Isso aqui Mas tudo bem E a gente Vai até lá No outro lado Não vai bater 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 Bater Puta que pariu Ah Merda Porcaria Tá peraí É Então eu meio Que não quero Destruir Isso aqui Ah meu Deus Droga Isso aqui Isso aqui vai ser besteira Meu Deus do céu Ele vai cair Vai encaixar lá Será Aqui Isso aqui Isso é um problema Não acredito que ele bateu Caramba Jurava que ia dar tempo Tá Tá feito Pode ir Pode seguir caminho Agora meu amigo Vai lá Vamos até a nossa fábrica Eu vou fazer isso Vou só usar o mesmo trem Vai ser melhor Já que já vai ficar um trem Longo pra caramba Mesmo Só pra não ter que fazer outra estação Só pra não ter que fazer outro trem também Eita Calma Bom A estação vai ficar até aqui Então vamos colocar a estação Bem bonitinha Mas eu tenho que aumentar um pouquinho Que é o que eu vou fazer Pode ser até aqui Eu vou só explodir essas árvores Sei que eu vou precisar ir e voltar Então Provavelmente aumentar essa Essa fundação aqui Vamos lá Vamos colocar uma aqui Se eu seguir por esse meio Não Vai ter que ser aqui Muito bem Venray Bonito Não sei que lugar é esse Mas deve ser um lugar do Europa Vai ficar aqui Aí eu vou precisar fazer mais um Caminho até aqui Tá Mais uma E acho que tá bom Acho que aqui tá reto já E agora é só a gente levar até ali Ele só fazer a volta Precisamos encaixar também Botar a forma de carga Se não me engano vai ser a última Vai ser a 5 Vamos colocar algumas vazias aqui Com a plataforma Então Uma Duas Três Quatro E aí por último vai ser 5 Ok Isso aqui é um problema Tomara que isso aqui não atrapalhe O último vai ser um outro de carga Pra esse lado daqui pode ser Ou pro outro Pra esse aqui Agora é só puxar o trilho até ali Vamos lá Pode ser aqui E a gente tenta levar até lá A linha ferro é muito longa Ok Destrói ela Vamos fazer uma Um meio termo aqui Tá feito Agora a gente só precisa colocar os sinais de trajeto De trecho quer dizer Vamos colocar um aqui Ok não Não vamos colocar um aqui Ok Eu vou ter que fazer um trilho aqui então Agora sim A gente coloca um aqui Coloca até aqui Pode ser E coloca o outro aqui daí Correto Isso Aqui mesmo E a gente faz mais um Aqui é Pros dois lados né Então A gente vai ter que ter um saído e uma entrada Eita Travou pra caramba E agora a gente só precisa adicionar esse cara aqui Na tabela do Na Tabela de estação do outro lá Só preciso editar Que é o seguinte Vamos lá Tabela de horários A gente pegou o CR A gente digita a tabela dele E a gente vai ter que mudar o nome dessa estação aqui na verdade Vamos colocar aqui Conector 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 de alta velocidade CAV Esse vai ser o nome dele agora A gente vem no CR Inclusive tinha que editar o nome dele né O CR e CAV Pronto Edita a tabela de horário dele E a gente coloca o CAV Logo depois do Refinelio Oeste E aí a gente vem no CAV E a gente edita o que a gente vai carregar A gente vai só Descarregar apenas Placa de circuito Pronto Salvar mudanças É que o piloto automático já está ligado O trem está ali E está passando por essas Quatro estações aqui Bom, está feito Agora em teoria né Assim que a gente conectar a esteira lá Naquela estação de carga lá Ele vai também fazer Ah, eu na verdade preciso Fazer uma pequena alteração Eu não sei onde está o trem agora na verdade Não sei onde é que ele está Ah, onde é que está o trem Ah, ele já está lá Ok, ele já está vindo para cá Então eu vou lá para a de osciladores E na de osciladores é onde eu vou fazer essa alteraçãozinha daí Deixa eu só fazer o seguinte Já que a gente já vai fazer esse caminho Ele vai trazendo os recursos para cá Vamos fazer uma dessa aqui Que tal Só vou fazer uns cabos antes É, fios na verdade Ou cabo na verdade É, cabo Olha, tinha até porque eu não fazia nada aqui automaticamente É, na mão quer dizer Ah, inclusive eu estou com uma Estou com um disco rígido aqui Ok, 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 ok Vamos, vamos Vamos tentar utilizar esse disco rígido aí Para deixar ele pesquisando Eu acho que eu esqueci completamente que eu tinha pego ele Pode ir para lá Olha aqui a gente vem Conectando esse cara E vamos nos divertir Trazendo energia até lá Na casa do cacete Isso aqui é genial A melhor combinação de todas Cara, vai muito longe isso aqui Meu Deus Melhor coisa que já inventaram Essas coisas são muito boas Ih, acabou a figa de aço Ok, tá bom Já entendi Não vai dar para eu terminar No momento a gente termina Mas é muito legal essas antenas aí Sério Essas torres, quer dizer Essas torres são muito legais São bonitas para caramba Alcança longe para cacete E tem as duas funcionalidades que eu tanto gosto Que é conectar na fábrica E conectar na distância Para transportar mesmo a energia Deixa eu ver só onde é que está o trem agora Ih, ele já está vindo Eu tenho que ser mais rápido que ele Meu Deus, estou travando tanto Para de travar o jogo, por favor Vamos lá, vamos lá E a gente vai ter que esperar ele parar aqui Para a gente construir o O vagão dele Que é esse último vagão aqui Vou colocar o de carga E não o de Ah, não, é só de carga Porque, enfim Justo Vamos lá Você vai parar, né Não é possível Eu não acredito nisso Eu fiz uma besteira Ah, eu fiz uma besteira Tabela de olhar Vamos lá Peraí, peraí Meu Deus do céu Ah, daí Ah, é porque eu não coloquei outro caminho Isso não foi muito inteligente Tá, eu já entendi a besteira que eu fiz Eu vou aproveitar e conectar a placa de circuito aqui logo Ai, ai, ai Isso realmente não foi inteligente Falta que a chat por mim Porque ele ainda não fez esse trajeto Ok Tá, vamos lá Ah Ah, meu Deus Vamos conectar alguns aqui, velho Só para produzir Tô com bastante aqui já, né Não preciso de mais Tá bom Vem aí pra cá, velho Não preciso de mais Ah, vamos lá É... Inteligente Só esperar ele salvar o jogo, né Vamos colocar uma inteligente aqui E a gente vai puxar uma esteira até lá Na estação Ah, vamos ver aqui só uma coisa Pode ser aqui Aqui a gente vai colocar mais uma dessas Só que no caso vai ficar um pouquinho mais alto E a gente vai precisar passar para lá, né Lá, para o final E aqui é onde a gente vai colocar ela, né E conecta ela aqui Muito longe? Uhum, muito longe A gente já imaginava Lá, venha até aqui Por favor Muito bem E conecta lá Espera, ele tá um pouquinho mais alto Tá dois níveis mais altos Então a gente vai ser aqui, ó Um, dois E a gente conecta e fica reto Agora vem o nosso material aqui, né Ah não, eu esqueci de dividir Ah, deixa eu construir o cara aqui Para, 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 para Muito bem, para aí Obrigado Vou só construir seus vagões de carga aqui A gente tem três e a gente vai precisar de cinco, né Então, vamos lá Pronto Agora você pode andar Pode, pode ir para fazer a tua viagem Espera aí Um, dois Tá certo isso? Um, dois, três, quatro, cinco Ah, tá certo Não? Tá certo Feito Ok Daí eu só preciso colocar Eu só preciso colocar o caminho que ele vai fazer lá, né Aqui eu vou só ajustar para ser as placas de circuito também Aqui no caso vai ser a esquerda Vai ser transbordar Ele vai encher rápido, né Logo depois os outros dez vai mandar lá para a fábrica de CAV Uhum Ok, está conectado Está entrando ali E agora a gente só precisa finalizar o É, precisa de viga de aço na verdade Agora que eu lembrei Precisa pegar viga de aço para construir as torres Que ainda não acabou Aventar para subir por essas Esses rios aqui Para de travar, jogo Só isso que eu te peço Meu Deus, como trava Nossa, até tomei dano Até tomei um daninho de queda Legal Meu Deus, como está travando aqui Jesus Vamos pegar uns tubos de aço Que a gente vai precisar E umas vigas Quatro stacks está bom, eu acho Aqui também teria que colocar as torres de energia, né Para de travar, jogo Não adianta nada eu pedir Só espero que eles voltem logo de férias Para poder corrigir esses bugs aqui de performance Porque está horrível O negócio não está bonito mesmo Eu podia ter usado o canhão, né Podia Claro que eu podia Mas não Inventei de Ir do jeito bonitinho Não do jeito exagerado Olá Eu não tenho espaço Nossa, eu peguei Nossa, eu enchi Ok, ok Joga isso fora aqui, então Obrigado E aí, meus geradores de carvão Tudo bem? Meu Deus, como está travando, gente Oi Que bom o jogo Tá vivo ainda Eu fico me perguntando se é só eu que estou com esse problema ou é todo mundo Porque a performance está ridiculamente horrível Assim, eu espero que seja para todo mundo Não desejando mal Mas eu espero que seja para todo mundo Porque daí eu não Eu não vou ter um problema com o meu PC aqui Mais uma Nossa, eu até destruí esses caras aqui Tá, porra Oi Oi Só fica esses verdinhos aqui, mas tudo bem Muito bem Tá resolvido Aê, e o Memo já analisou O nosso disco rígido Vamos colocar ele aqui Vamos ver que receita a gente tem liberada Vamos lá Bom, aqui a gente tem Oi Lama de aluminato Não sei Vou ter que entender isso aqui Rotor Estipulação de aço e fio Parece caro isso aqui Ok E por fim, a mineradora automatizada Que eu estou um pouco me lixando para isso aí Porque a gente não vai utilizar Ah, peraí Solução de alumina, né Aqui ele usa Bauxita e água Deixa eu entender isso aqui É Alumina Solução de alumina Como é que a gente faz? A gente tem duas receitas Uma delas é só para invasar, né Mas o que a gente usa é isso aqui A gente usa só bauxita e água Ah Tá, peraí Eu acho que eu entendi É que um Ele utiliza só água É No caso ele utiliza água e bauxita Os dois usam a mesma coisa Só que um vai produzir sílica É até melhor Porque a gente economiza na bauxita daí Porque vejam bem Se a gente utiliza uma proporção de De um para um É Da bauxita para Solução de alumina E a outra a gente usa 200 e faz 240 Então é uma solução um pouquinho maior Que produz um pouquinho mais na verdade Só que utiliza um pouquinho mais de água Só que sinceramente Água é um recurso bem infinito Vamos dizer assim A gente pode utilizar um trem para trazer água para a gente De qualquer canto do mapa Que é muito mais fácil E a produção de alumina aumenta Então eu diria Eu diria que é muito melhor a gente utilizar A gente pegar essa receita daqui Então a próxima fábrica de alumina que a gente for fazer A gente vai fazer isso Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Não, não, peraí É sério? Ah, eu não acredito Eu não acredito A gente perdeu a receita Porque a gente fechou o meme Ok, o update 8 Tá uma porcaria Nossa, tá horrível Agora atualizei Já tô aqui Não tem o que fazer Agora deixar pra lá Já, já foi Vamos ter que utilizar Como ele tá Infelizmente Prontinho Caramba, tamo com 104 charges É muita coisa Tá bem a produção Ah, tinha umas vigas aqui Não, não tinha não Viajei Tá, vamos lá É... Vamos passar pra cá de novo, né E vamos corrigir aquele trilho E que ele só consegue Vim de um lado, né Então Em teoria que a gente Tinha que fazer Na verdade é isso aqui, ó Como é que tá aqui Ih, rapaz Aí, ferrou E que ela é Muito longa Nossa, por um pouquinho Sério mesmo? Ferrou Peraí, como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou puxar desse caminho ali, então Um pouquinho melhor Deve se conectar naquele lá atrás Vamos lá Se ele vai puxar daqui A gente vai colocar aqui Vamos ver se ele vai conectar lá Boa E daqui a gente já pode conectar Direto naquele lá, né Me desesqueci Não Não vai dizer que é muito longa, né Se me disser que é muito longa Eu vou ter que te matar É muito longa Vou ter que te matar É muito difícil acertar isso aqui Meu Deus Pô, eu não peguei o jeito Entendeu, né Provavelmente eu não peguei o jeito ainda Vai lá, trem Se divirta Não Você tá de brincadeira Com a minha cara Não, não Isso não é verdade Isso não pode ser verdade Eu não acredito nisso Ah, meu Deus Não sei se eu consigo Ah, não Peraí, peraí, peraí Ah, não Ele já tá conectado Na energia Esse trilho aqui Ok Peraí Deixa eu falar uma coisa Ele tá conectado No trilho, tá Mas peraí O CRCAV A gente tá trabalhando de horário Refinério Oeste CAV Pá Pá Osciladores Fábrica de Domínio Tá certo Daí Daí Fábrica de Domínio Ele tem que parar no oscilador de novo E dentro do oscilador Ele vai Pra Refinério Oeste É isso Agora tá certo Eu Eu acho que Eu acho que é isso aí Eu acho que é isso aí Salvar mudanças Vamos deixar ele assim Só não entendi Por que ele não veio direto pra cá Talvez porque eu acabei de construir E ele não É Ele já tinha Chegado nesse trilho ali Quando eu terminei de construir Ele não atualizou a informação Enquanto ele estava no trilho E não podia mudar Então eu acho que foi só isso que aconteceu Então eu vou ter que esperar ele fazer um ciclo completo de novo Ah Bom Tá corrigido aqui já Eu vou só verificar se não tem nada de errado aqui antes Olha eu acho que não Acho que eu vou ter que colocar só uma Uma alteraçãozinha aqui Aqui ó Do outro lado Aqui também Aqui passa dos dois lados Ou é só um Aqui é só um lado Aqui no caso é só pra cá Meu Deus Calma Calma trem Calma Olha ele tá bloqueado Daí quando ele terminar de passar ali Ele vai Descarregar a placa Ah não ele não pegou a placa ainda Por que ele não pegou a placa ainda? Um dia Não sei porquê Ah porque ele passou direto Justo É Enfim Aqui tá livre Então o trem pode vir até aqui Ele vai parar aqui Quando ele parar aqui Esse ele vai vir até aqui Ele vai parar aqui Vai liberar Esse aqui é um problema Esse aqui na verdade é um problema Eu tenho que botar pra cá Eu tenho que tirar esse cara Naí caso eu vim outro trem Naí caso eu vou colocar E ele vai pra lá de novo Ok Agora o processo tá Tá ficando certo Entendeu? Vamos lá Vamos lá Ahn Aqui o nosso catéreo Tá sendo produzido né Beleza Tá uma beleza Isso aqui Tá uma perfeição Aqui ele está enchendo E aí como ele tá enchendo aqui Ele tá mandando pra cá Como aqui já tá cheio Ele tá mandando pra cá Perfeito Aqui tá funcionando Uma beleza já Aí vem a placa de circuito Por ali Eu vou ter que trazer Dali de longe Até lá na frente Na nossa fábrica de verdade Mas eu acho que Tamo 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 Num bom caminho aqui Poderia tirar esse cara daqui Eu acho que eu vou Tirar esse aqui pelo menos É Vou botar só umas proteçãozinhas Aqui na parede Espera só salvar Botar umas proteçãozinhas aqui Pra ficar bonitinho Sinceramente não me importo mais em fazer coisa bonita Porque realmente eu tô fazendo Tô jogando dessa vez aqui Mais pra gente só Como é que eu posso fazer pra gente Tem uma gameplay né Enquanto não lançou o jogo original Final no caso Lançou Só que É Vocês entenderam o que eu quis É Aqui vai acabar o Iron Rod Ok Eu tenho mais aqui Não Não tenho mais Ok Então deixa pra lá Agora o Onde é que tá o trem Ah eu tenho que ver os Os carros ali Agora que eu lembrei Caramba Esqueci completamente deles Desculpem meus carrinhos Eu esqueci vocês Eu tenho que colocar um pouquinho de combustível em vocês Pra vocês continuarem e terminarem o caminho né Ok Onde é que tá o primeiro O primeiro tá ali Pelo menos Ao longe As fábricas são muito mais bonitas Mas Tão travando pra caramba Ah Sobe Obrigado Ali já tem um parado Dá pra ver só as rodas dele Ah Ah Não precisa ter soltado Ok Esqueci disso Tá Vamos lá Vamos colocar um combustível em você Pode ser 21 desse aqui Você vai continuar o seu caminho Esse tá mais bonitinho o carro Acho que é por causa desse Essa caixinha de fundo aqui Nossa Eu corro mais rápido que ele Meu Deus do céu Olha só Dane-se muito mais eficiente A gente ir correndo Entregando as coisas à mão Do que o Tator Aí Agora sim É Onde é que tava o outro Esqueci Ah Tá lá na Basicamente já tá ali na Na estação Ele tava saindo na verdade Opa Vamos pegar o combustível Deixa eu na verdade só preencher aqui Com o resto de combustível que eu tenho A gente vai utilizar esse combustível mesmo Vamos ver o que aconteceu aqui no meio Ok O combustível não está chegando aqui Isso é um problema Por que o combustível não está chegando aqui É um Assim um Como eu vou dizer É um É um mistério Isso aí aqui por cima Porque por algum motivo Parou de funcionar O Nosso gerador de combustível Aqui Ok Nosso resíduo parou de funcionar Na verdade Cara O que que aconteceu aqui Parou toda a fábrica Ah meu Deus Toda a fábrica parou Não está chegando petróleo Ok Pera aí Pera aí Pera aí Tá Deixa eu ver de novo a receita ali Só pedir pra gente continuar E a gente já volta Meu Deus A gente perdeu A gente perdeu a receita Cobre puro Fazer carvão com biomassa Provavelmente cobre puro Esse aqui Usou muito a placa de circuito Meu Deus Mas é muito melhor Do computador Na verdade Que por enquanto Eu não vou precisar Me preocupar com Fazer cobre Vou liberar o computador ali Porque a gente vai usar O computador pra fazer O supercomputador Pera aí A gente tem um problema aqui Porque essa fábrica De que ela não poderia Parar assim como ela parou Foi por causa da energia Foi quando eu desconectei Os postes Ah eu tenho que me Eu tenho que cuidar Com isso aí Eu tenho que cuidar Muito com isso Eu tenho que Conectar nesse ali Ok Literal só Porque acabou Não acredito Ok Vamos deixar ele ali Logo vocês vão se consertar O problema só é que Eu não tenho combustível guardado Né Acho que eu vou ter que fazer Um pouquinho de combustível Ser guardado Pra não ter mais Esse estresse Daí Pelo Põe os pontos Que tem aqui E vamos fazer Só uma Um storage De De combustível É Acho que eu boto isso aqui Até Ah Um lugar pra fazer Ficar aqui bem no meio Daí a gente vai utilizar Uma Inteligente E vai fazer ele vir Até aqui Para a esquerda Vai se transbordar O resto Dane-se Tá retinho aqui Já tá bom Só que eu não voltar A produzir ali tudo Né O que vai demorar um pouquinho A gente vai poder Pegar o combustível Novamente Aqui tem pouco combustível Só isso É um problema Ó Quando ele não tem combustível O suficiente Acho que ele fica parado aqui Acho que é isso Então Muito bom Ele tá avisando Isso pra gente Deixa eu ver Não Não Ele não tá avisando Isso pra gente Ele provavelmente Não vai avisar Então Bom Vamos ter que esperar O combustível chegar aqui Vamos lá Como é que tá indo aí Gente Tá enchendo aqui já? Não Não tá enchendo não Deixa eu trocar o Meu veículo Chega logo Vamos lá Ainda bem que eu não caí ali Meu Deus do céu Se fosse aqui lá embaixo Eu ia ter que dar uma volta Muito com ele Ok Tá voltando a produzir Vou até colocar Esse tubo daqui O mais rápido Vou trocar de todos Muito bem Muito bem Muito bom Poder voar assim Viu? Ó Eu tenho que trocar tudo Pra petróleo de novo Né? É Uhum Vamos voltar pro petróleo Pessoal Vamos Obrigado Eu esqueci desse pequeno detalhe Então a gente só vai Corrigir isso aqui rapidinho E A gente já volta A fazer o que a gente Tá fazendo Peraí Tá roxo aqui lá Meu Deus do céu Um carato Obrigado Ah Essa fábrica aqui Tá horrível Olhando agora de novo Tá Tá realmente feio Ficou bacana Isso aqui Né? Olha só Ele só Corta um pouquinho Aqui Só clipa um pouquinho Um dentro do outro Mas tudo bem Agora que já voltou a produzir A gente pode ver se ele tá Fazendo O combustível Eu espero que sim É Já Já tá fazendo combustível Ele já tá pegando aqui Inclusive Ou não Acho que esse aqui Só não tinha combustível mesmo Ok Eita Como é que tá vindo aqui Pessoal Tá fazendo já Tá chegando Tá chegando O resíduo Eu vou precisar Desse combustível aqui Vou esperar chegar Pra continuar Ok Agora a gente tem todo o combustível Então Podemos voltar a produzir Um pouquinho O que a gente Tanto queria lá É Vamos lá pessoal Aqui já tá mandando O que mesmo Eu não lembro A borracha Tá ok Não tava lembrando O que a gente Tava enviando daqui É Eu vim pra cá Basicamente Só pra pegar o combustível Eu tentei Corrigir alguns problemas Aqui que estavam tendo Um deles era que tava Desconectada a energia Ali do Como é que eu posso dizer Do nossos Extratores de Petróleo Então Eu tinha Refeito isso aqui Eu esqueci de conectar Uma energia ali Então Enfim Agora está corrigido o problema A gente pode ver daqui de cima Tava faltando um cabo ali E aí eu só conectei Isso aqui lá E agora Volto a funcionar Normalmente É Eu comecei a guardar Agora combustível ali Porque Caso a gente precisar A gente vai ter ele guardado Agora Então não precisa mais pegar Das Dos containers É Além disso Os tratores estão funcionando Que não é uma beleza Agora Não estou mais parando Né A gente já resolveu Esse problema também Deixa eu só subir aqui Aumentar a velocidade E fazer o caminho normal Ah Bom Agora a gente vai voltar ali Pra nossa Fábrica de Conector de alta velocidade O CAV Eu dei uma corrigida ali Nos objetivos Também na direita Como vocês podem ver O objetivo final É a gente fazer uma fábrica De supercomputador Então a gente vai ter que fazer Algumas fábricas Intermediárias Antes de fazer Esse supercomputador Uma delas vai ser Uma delas vai ser A de CAV E a outra vai ser De limitador De IA E essa limitador De IA Eu ainda tenho que Colocar ali na lista Porque eu não coloquei Eu só lembrei Agora É Podia ter um caminho ali Mas não tem Ok Fazer o que? Vamos lá Vamos colocar aqui Colar aqui Colar aqui Tá muito Cara Tá muito legal Tá travando bastante O jogo Infelizmente Isso é A pior parte Na verdade Mas Tá funcionando Que é uma beleza Tudo até agora Aqui a gente tem Essa Como é que eu posso dizer Esse espaço Vazio aqui embaixo Que a gente não usa Pra nada Mas eu vou deixar ele ali Por enquanto Porque realmente Eu não tenho muita ideia Do que fazer com ele Vamos continuar seguindo O nosso caminho aqui Que é Direção A nossa nova fábrica Que está em produção Está em construção Na verdade Eu vou só subir aqui Pra gente pegar o nosso Turbo Cannon Até ali Não precisa ser muito rápido Também É Foi rápido Ok Até que foi legal Esse aqui Olha só O desenho por cima Ficou bacana Não sei o que parece Mas está bem organizado O negócio Pelo menos É Nesse meio tempo Enquanto eu estava Fora né Esperando o combustível Ficar pronto Eu Coloquei uma Uma saída Dos excessos Aqui Eles poderiam ser Jogados pra cá Então agora Já está cheio aqui Já está cheio Ali Na verdade Eu esvaziei tudo Daqui a pouco Vai encher de novo Já E Bom Aqui a gente já tem o QuickWire sendo feito A gente tem que fazer Agora a fábrica De cabo Então vamos até já Corrigir aqui Vamos colocar Fábrica De cabos Deixa eu Deixa eu só Corrigir Isso aqui Que eu escrevi Escrevi errado É Fábrica de cabos E aí a gente tem A fábrica Eita A fábrica De limitador De IA Se não me engano São essas aqui Por enquanto Porque o super computador Precisa só desses caras E aí o conectador Já precisa estar Limitador de IA Computador Bom a gente tem o computador Também né Mas daí Pro computador A gente vai ter que fazer Um pouquinho diferente Deixa eu ver Como é que a gente pode fazer A gente pode tirar Lá da nossa outra fábrica Talvez Não sei A gente vai ter que fazer Mais plástico Também Acho que aquele plástico Que a gente está produzindo Ali não é o suficiente Pra trazer pra cá Tá 52,5 Vamos dar uma olhada nisso Eu acho que é mais importante A gente ver o plástico primeiro Que isso pode envolver Um outro processo Que vai demorar mais E enfim Vocês entenderam Deixa eu só ver uma coisa Eu posso fazer Se eu não me engano Plástico Ah não Não Eu não peguei aquela receita De fazer plástico Com combustível Ô saco Agora já foi A gente pode fazer plástico Com água E a resina de polímero Bom a gente tem Uma resina de polímero Lá na nossa fábrica De turbo combustível Que é onde a gente tem A nossa usina né Então a gente poderia Tirar aquela resina de polímero De lá Pra fazer plástico A gente tem bastante água Lá ao redor Só que vamos ver A quantidade de água Primeiro ali Na nossa outra fábrica Acho que é mais importante A gente ver isso E depois a gente vai Atrás do 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 De usina de combustível O caso a gente não tiver A quantidade certa né Vamos para a esquerda Aqui Onde é que tá O trem Inclusive O trem tá parado lá Acho que ele tá parado Porque tá Tá com o trem Vindo aqui desse lado Provavelmente por isso Tá funcionando então É exatamente isso que eu precisava Ele tá parado lá justamente por causa que esse trem tá vindo pra cá Quer ver? Quando eu desbloquear ele Por causa que quando eu desbloquear essa Esse caminho que a gente tá andando agora Ele vai começar a andar Que é justamente quando a gente chegar ali na No... Na estação Só que tem uma coisa errada aqui, pera aí Engraçado É porque o certo é eu vim pra esquerda aqui, entendeu? Ó Por que que... Ah, é que eu deixei um trem aqui Ok, ok Vamos ver eles batendo Bonitinho Train, train, grudinho Ah, ok Vamos destruir esses dois aqui Que a gente não precisa deles Ah, eu vou colocar até umas As minhas estaçõezinhas aqui Vou colocar uma assim da saída aqui, ó Ele vai pra lá Esse aqui é dos dois lados Então eu tenho que colocar aqui e aqui E aí eu vou colocar outra aqui Indo pra lá E o final dela vai ser Aqui no caso, né? Eu acho E eu vou colocar um pouquinho mais pra dentro aqui Só pra garantir Pronto Eita Estou destruindo o negócio errado Pronto Deve vir até aqui E vai bloquear caso tiver trem ali Mas não vai ter A gente tem que colocar no caso 1 aqui Pronto Acho que agora tá certo, tá? A gente tem um trecho aqui A gente vai fazer aqui Se tiver um trem aqui ele vai parar E eu acho que é isso aí mesmo Enquanto esse aqui estiver bloqueado Daí esse aqui vai ficar parado Perfeito Acho que a gente tá Fez certo aqui Ou não, pera aí Deixa eu ver Se tiver um trem aqui Eu acho que eu fiz errado Na verdade Eu não sei Por enquanto não vai ter trem aqui Mais pra frente eu corrigir isso Caso precisar Por enquanto não precisa Porque só tem realmente esse trem daqui Com esses 5 vagões Ali tem a placa de circuito no final Aí é que ele tá trazendo borracha Vamos só ver a quantidade de plástico Que a gente tá usando aqui Por isso que eu coloco aqueles meus Como é que vai ser Aquelas minhas placas, né? Aqueles meus avisos Que eles me falam exatamente Quanto que tá sendo utilizado Então vamos ver aqui Nós temos 185 Tá, ok 185 A gente tem uma boa sobra Na verdade Eu vou só Verificar De novo Porque eu não tenho certeza Se realmente tá Deixa eu ver uma coisa Eu não acho Que isso tá certo, tá? Eu acho que a gente Tá utilizando mais plástico Do que a gente consegue produzir Ah, não É porque ele tá mandando pra cá, ó Pera aí É porque tá errado isso aqui Além disso aqui Esse aqui é só caso transbordar E a série da esquerda É caso transbordar A direita É o caminho normal Ele vai sempre fazer Então tá A gente tá guardando ele aqui Tá, a gente tem o excesso mesmo Então tá certo Isso é uma quantidade bem boa Agora só não sei se diz Esse é mais de 50 Eu tenho que verificar Esses números aí Vamos seguir essa linha De produção aqui É... E vamos até o caminho certo Até aqui Ele vem pra cá Ok Não sei se a gente tá utilizando aqui Em outra parte Isso Aqui São 4 dessas 30 120 Tá Aqui é 120 plásticos Tá sendo usado E aqui De computador 120 mais 45 165 E a gente tem mais 20 Sendo usado ali 185 Tá certo Então a gente tem uma quantidade boa Faltando de plástico Pra poder utilizar É, no caso não é aqui né Eu não sei porque eu vim aqui Mas é aqui 185 Perfeito A gente tem uma quantidade de plástico aqui Que a gente ainda pode utilizar Então O problema só é o seguinte Eu não sei se eu Bom, eu não vou Eu não vou querer arriscar Eu faria Na verdade Eu acho que vale a pena A gente tentar fazer A bateria, tá Eu acho que vale a pena A gente tentar fazer a bateria Deixa eu ver É no misturador Que a gente vai utilizar E a gente vai precisar Só de alumina O ácido sulfúrico né Que vai ter que vir de longe E o caixote de alumínio Ok Eu posso fazer isso ali Naquela região central Então eu posso fazer A bateria lá Deixa eu ver O problema é só depois Você transportar a bateria Por mais que a gente faça A bateria A gente não vai ter que transportá-la De algum lugar longe Distante Então Isso é um problema Eu poderia utilizar Talvez Um drone Para transportar a bateria Ou seja Não ia precisar usar o trem Então assim que eu produzi A bateria aqui Eu já posso Colocar uma central De 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 trens ali Só que a gente vai precisar De mais água Deixa eu voltar A abrir os recursos Aqui Putz Tá bem difícil Pensar aqui Em como fazer isso Realmente É bem difícil A gente precisa Enxofre De água E de bauxita Enxofre A bauxita E a gente vai fazer Daí uma Produção pura De alumina Que só usa Alumina na verdade Que só usa bauxita E Água E a gente Quando a gente for Produzir A gente só vai usar Só vai produzir No caso Alumina Quanto de Alumina a gente usa 40 Nossa a gente pode Produzir uma quantidade Absurda A gente ainda vai poder Usar para fazer Caixote alumínio Só que a gente vai Precisar de carvão Ok Tá Eu acho o sulfuro Que é sulfuro E água né Isso Esse aqui é bem Tranquilo fazer Mas infelizmente Não vai rolar É Vamos ver Vamos ver O que a gente pode Fazer aqui Essa parte da lógica Aqui é difícil É justamente isso Que agora eu estou Bem perdido Nossa Meu Deus Estou pensando em outras Coisas ao mesmo tempo Aqui também Tá difícil Vamos lá Bateria Como é que eu vou Fazer isso Eu tenho dois caminhos Diferentes para fazer Esse que é o negócio Eu posso fazer Mais uma estação De trem Só que eu acho Que vai se tornar Meio redundante Eu vou fazer Mais uma estação Aqui Só que eu teria Que fazer justamente Porque eu não tenho Outro lugar Para Eu não tenho Mais um espaço Para colocar Naquela estação Ali Então eu teria Que fazer Mais uma estação Só que se eu for Fazer mais uma estação É Eu teria Eu teria que Bota Três Diferentes Eu teria que Fazer três Diferentes Um aqui Na Infineiro EOS Eu colocaria Um outro Lá para Oscilador E um outro Para alumínio Mas eu estou Usando um mesmo Para essas Três Fábricas Então é por isso Que complicou Um pouquinho A fábrica Está aqui Eu tenho Esse caminho Do meio Também Que eu poderia Fazer mais um Trilho Uma estação O problema É que eu ia Precisar Da bauxita Ainda E a bauxita Seria muito Difícil Transportar Então a bauxita Água E carvão Eu só Não tenho Muita água Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não tem Nenhum lugar Que eu possa Aproveitar Também Os materiais Que eu estou Transportando E isso É um problema É não Eu vou ter Que deixar Esse problema Aqui Para o próximo Episódio Que eu estou Vendo Que vai demorar Bastante Caso a gente For começar Alguma coisa Aqui Eu prefiro Começar E Pelo menos Tentar Terminar Ou deixar Bem encaminhado Mas vai Demorar Bastante Aqui Então Eu vou Pensar Numa forma De como A gente Resolve Esse problema Logístico E eu vou Explicar Para vocês No próximo Episódio Quando E se Eu conseguir Uma solução Muito boa Então A gente se vê No próximo Episódio Pessoal Espero que Vocês Tenham Gostado Bastante Essas Dificuldades Que a gente Está tendo Aqui Eu já Sabia Que ia Acontecer Então É isso Até mais Obrigado Por acompanharem Até o próximo Vídeo